Escute-me por favor Frases das quais nunca me arrependi Mesmo que só por uma vez Espero te ver sem que esteja por aqui E eu Já não consigo ver O que eu iria ser Longe de você Mas eu Só quero lhe dizer O quanto foi importante conhecer Alguém como você Escute por favor Mais uma vez esta canção E lembre que não foi vão Tudo que vivemos Escute por favor E nesses versos que escrevi Jurei por mim Jurei por ti Nunca desfazer Escute por favor E eu Já não consigo ver O que eu iria ser Longe de você Mas eu Só quero lhe dizer O quanto foi importante conhecer Alguém como você Escute por favor Mais uma vez esta canção E lembre que não foi vão E lembre que não foi vão Tudo que vivemos Escute por favor E nesses versos que escrevi Jurei por mim Jurei por ti Nunca desfazer Escute por mim Jurei por ti Escute por favor Escute por favor Escute por favor Mais uma vez esta canção Lembre que não foi em vão Tudo que vivemos Escute por favor E nesses versos que escrevi Jurei por mim, jurei por ti Nunca desfazer Escute por favor Escute por favor Escute por favor Escute por favor Escute por favor